E aí Daniel, tudo bem Daniel Lennon? Abração pra você, velho. Como eu te prometi, tô fazendo um vídeo aqui pra falar um pouco de mim. Meu nome é Souza, né? Comecei no Londrina Esporte Clube. Estou aqui agora no comercial Ribeirão Preto, como auxiliar técnico do Edson Vieira. E faz uma semana que começamos o trabalho por aqui, mas tá tudo bem, graças a Deus. Já conseguimos uns bons resultados nesse curto período que estamos aqui. Bem, como eu falei, comecei no Londrina, fui pra seleção brasileira de juniores, disputei o Mundial na Arábia Saudita em 89. E de lá fui pra Portuguesa de São Paulo, depois Vitória da Bahia, Bragantino, Mojimirim, Guarani, Ponta Grossa. Joguei também no Rio Grande do Sul, no Caxias. Joguei em várias equipes no Brasil. Depois que parei, joguei na Portuguesa Londrinense também. Conseguimos o acesso aí. Depois trabalhei como treinador no Londrina Esporte Clube, dos juniores. Depois como auxiliar técnico do Roberto Fonseca, do Vica. E depois me transferi pra Coreia do Sul, onde eu fiquei 10 anos trabalhando na base. Fez... Fez... Obrigado.